O ano é de Copa. Mas antes daquela lá do deserto, uma Supercopa vai dizer qual é o melhor time da atualidade aqui no Brasil. O Hulk vai pra bola, pé esquerdo. Deu pro Gabriel na canhota, bateu pro gol. É a Copa de Um Jogo. O Atlético Mineiro e Flamengo. O Galo ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil, campeão de tudo. Contra o gigante rubro-negro, atual bicampeão da Supercopa, que vai ter um único jogo pra desafiar o rival. Próximo domingo, 4 da tarde, quem vai ser o supercampeão? Futebol na Globo, aqui é emoção.